Olá a vocês, clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre trazendo aí vídeos de promoções e novidades para vocês. Confiram mais uma. Pneu, marca Michelin, série Harley Davidson. Pneu original, hein gente? Difícil de encontrar, tá? Por um preço bom, lógico, sempre. Rodagem 160,70,17. Bom gente, produto aí muito buscado na internet, ainda mais se tratando aí da linha Harley Davidson e que você encontra usado em boas condições de uso no Guarani Auto Peças, tá gente? Pneu original, não foi frisado, em boas condições aí. Série Harley Davidson, marca Michelin, rodagem 160,70,17. Produto usado que você encontra no Guarani Auto Peças. Contacte-nos através do nosso WhatsApp, prefixo 31, fone 98648598. Acesse e faça parte do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Auto Peças, através do link de encaminhamento que você encontra na descrição do vídeo abaixo.